Fala galera, MP2 vendo na área e mais um vídeo pra vocês e hoje vamos trazer uma luvinha especial, né? Uma luva da U Sport, leu mais caro que eu já encontrei hoje na internet. Essa luva tá saindo em torno de 170 euros a 200 euros. A luvinha chegou aqui no Brasil pra gente em uma bagatela de 1.200 reais, isso é o valor de compra. De compra! Que eu paguei pra ela chegar aqui pra mim. Ai, mas Jelena, você pode vender? Vendeu por quanto? 1.500? Exatamente, jovem mansivo. 1.500 reais seria o valor de venda dessa luva. A gente vai testar, teste no tanque, a gente vai fazer o TNT, vai pro jogo também. Vamos ver se vai se comportar bem. Já que é uma luva que eu achei, mano, com latex... Mano, calma. Vamos falar tudo isso dessa luvinha que vocês conheciam aqui, modelo 2024 da U Sport. Vem com muita novidade, muitas diferenças, algumas coisas que eu não gostei, que eu gostei. Mas tudo isso vai fazer aqui no canal Especialista em Luva, a nossa opinião sincera sobre esse modelo da U Sport. Qual modelo? Adivinha? Ultra Gripe. Vamos ver se presta ou não presta e falar a minha opinião sincera pra vocês no nosso review. Diferente! O nosso review que a gente dá a opinião. É não? Então vem comigo antes. Solta o vinho. Vamos lá, galera. Esse modelo é o Prediction da U Sport, modelo com latex Ultra Gripe. É isso mesmo. É um modelo diferente do latex que eles já costumam vir com aquelas bolinhas pretas e tal. Esse latex é o Ultra Gripe, diferente do Super Gripe. Esse ainda seria, teoricamente, melhor, né? Já que é uma tecnologia nova aí da U Sport, mano. Eles trazem aqui essas especificações e esse nome. Prediction. Ultra Gripe SC, né? Eles chamam de SC, seria Skin Cult. Bem, Skin Cult, o que seria um Skin Cult? Seria um corte diferente aí, né, cara? Olha só. Eles estão mandando um desenho aqui. Então, se você entende esse desenho, comenta aqui. Ultra Gripe. Olha só. Eles vieram com umas notas diferentes, mano. Olha só. Nota 6. Aumentaram aqui no tempo seco. Aumentaram uma nota. Mantiveram nota 5 no Gripe molhado, né? Colocaram aqui a área de conforto 4,5 e abrasão, né? A resistência da luva 3,5. Bem, então você tem uma luva aqui pra fazer um comparativo, que é o modelo Super Gripe. Também vem com essa tabelinha aqui. Esse aqui é o modelo Super Gripe, tá? Que tem uns pontinhos pretos na palma. Dá pra vocês verem aqui, mas tem uns pontinhos pretos aqui. Mas é que a luva é preta, né? Não dá pra ver muito bem e tal. Mas esse é o Super Gripe, tá? Com pontinhos pretos. E vem uma tabelinha aqui. A tabelinha deles aqui, ó. 5 no seco. 5 no molhado. E aqui já tem duas coisas, ó. É a abrasão e a resistência, né? E também o conforto, né? E a durabilidade. Então, todos os dois com notas iguais. Eles estão chegando aqui a 3,5 no modelo Super Gripe. Então, eles aumentaram um ponto no Gripe C. No Gripe desse Ultra Gripe. Nessa novidade aqui da U-Sport. Vamos lá. E olha que luva. Nossa, maravilhosa. Achei uma luva bem interessante. Ela faz um 3D Flex. Que eles chamam aqui. Eles dão aqui o Reball Zone. Que é uma zona de soco, né? Ultimate Contact. Faz aqui uma transposição. Skin Cult. Eles chamam esse tipo de corte aqui, né? Então, é isso. Ultra Gripe é esse látex novo aqui. Que eles fizeram todo trançado aqui. Modelo Flex Entry. Uma facilidade pra entrar na mão. I-Prime é um modelo de... A gente chama de neoprene, né? É um tecido respirável. Que eles chamam aqui. Então, tudo isso aqui nessa fotinha aqui. Explica bem pra vocês aqui o que é esse novo modelo da Ultra Gripe aqui, ó. Da U-Sport, né, cara? Então, vamos lá. Vamos tirar do pacote. Esse aqui é tamanho 9. Vamos falar também das especificações de tamanho também. E vamos falar toda a nossa opinião aqui. A luva tá aqui nesses saquinhos. A embalagem já mostrei pra vocês. É a mesma embalagem de alguns outros modelos, tá? Mas vou explicar pra vocês as diferenças aqui que veio, tá? Ó, olha só o pacotinho aqui. Já veio o folhetinho também. Então, vou ler agora. Mas o pacote, ele veio mais voltado pro pacote da Absolute Gripe, tá? Ele não veio o pacote tão premium. Porque, pelo menos, eu gosto mais desse pacote aqui da Super Gripe. Eu acho o pacote mais trabalhado, tá vendo? Telinhas na lateral, o zip, os dois lados transparentes, né? Eu achei mais bonito. Eu achei interessante mais isso. Esse já veio mais retrô. Veio mais modelo Absolute Gripe, tá? E essa parte de cima aqui, ó, veio douradinha, né? Um papel aí mais dourado. Sendo que na Absolute o papel é branco. Não faz isso pra vocês também que eu tenho aqui. Esse aqui é o pacote do Absolute Gripe, né? Então, aqui é o pacote da Absolute Gripe. Aqui você pode ver que o Absolute Gripe, eles dão nota de 4,5 no seco, 3,5 no encharcado. E dão essa notinha aqui que, cara, na moral mesmo, eu não concordo. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. E aqui o pacote que eu falei pra vocês que é mais retrô, né? Então, esse pacote da Ultra Gripe, desse modelo novo, que deveria ser mais caro, teoricamente deveria ser um pacote melhor. Sendo que o pacote que eu gosto mais é desse aqui, que é o do Super Gripe. Que é o do modelo mais premium deles, mais top, tá? Então, esse é o Super Gripe, o Absolute Gripe. E agora veio o Ultra Gripe. Então, é isso que eu vou mostrar pra vocês. E agora, os saquinhos plásticos aqui. Veio aqui enrolando aqui a luva. Olha só que legal a luva. Eu achei muito bonita. Quem fala que é feia, meu Deus do céu, vocês não entendem nada de luva. Porque essa luva tá muito bonita. E a gente comparou essa luva com luva da Shopee. Pelo amor de Deus, luva da Shopee não, mano. A luva é muito bonita. E essa é a mais cara de todas, já que essa aqui vem com esse modelo Ultra Gripe também aqui nessa extensão da palma estendida. Em todas, o látex da luva. E além de fazer 360, né? Aqui, a gente fala 180 graus aqui fazendo essa volta. Já que algumas luvas do negativo não fazem essa volta. Principalmente aqui no dedão, né? Não tem o Rolfing no dedão. É só aquela voltinha, quanto menos látex, melhor. Esse aqui ainda gasta bastante látex. Bem, vamos falar agora da construção. A construção dela praticamente veio igual, idêntica, nos modelos anteriores, né? Que é aí, ó, o modelo Absolute, né? Algumas peculiaridades aí diferentes, mas basicamente igual. Bem, primeiro que eles fizeram um corte negativo. Aqui já pode ver que tá tudo positivo. Costuras pra fora. Nessa aqui eles já optaram pra fazer costura pra dentro. Que eu não gostei muito. Que realmente ela ficou muito mais justa. Como a costura é pra dentro, esticou demais o látex. Ficou muito justa. Esse 9, por exemplo, nem serve direito na minha mão. O 9 que eu uso aqui, que normalmente é esse tamanho aqui, 9. Que ficou perfeita. Não aperta, não espreme a minha mão. Esse daqui já espremeu. Eu senti muito desconforto nessa parte aqui. A luva realmente apertou, espremeu aqui a minha mão. De uma maneira que fica muito desconfortável. A meu ver. Sem falar que eu também achei um grip muito bom, mas não tão excelente. Eu achei um grip normal. Perto do que eles estão prometendo aqui de nota 6, cara. Eles deram nota 6 pra um látex. Que pra mim não é tão superior assim do Absolute. Que tem nota de 4,5. Principalmente no seco. E no encharcado eu não testei ainda. A gente vai testar isso, mas eles estão dando nota 5. Uma nota maior do que o da Absolute. Eu acho essa tabela deles muito errada. Eu acho que é uma tabela pra vender mais do que pra informar. Então assim, essa é minha opinião. Posso estar errado? Posso, mas pela minha experiência eu acho que a Uesport está meio desesperada pra vender produtos, né? Com um valor mais agregado, mais alto. Não estão conseguindo colocar os valores tão altos assim nas luvas. Então eu acho que um material desse que veio aqui, eu acho que não cabe isso tudo de preço que eles estão cobrando. 170 a 200 euros. Isso na Europa já chega aqui no Brasil com essas taxas de importação. E tudo na faixa de 1.500, 1.200 reais. Acredito que não valeria a pena esse investimento. Mas achei sim, uma luva muito bonita, uma luva muito legal. Faz o whole finger aqui na parte do dedo mendinho, no indicador. E eu achei o látice muito sensível. Pode ver que só de segurar a bola, de tentar segurar a bola com a mão, fazer a pegada, de jogar na parede, de tentar segurar ela quicando. Ela já deu aqui, tá vendo? Essas áreas de abrasões, olha só. Isso no látice só de pegar na bola, sem jogar, sem uso, nem nada. Isso aqui só testando com uma látice seco e sem pré-lavagem. Bem, tem gripe? Não, tem. Tem um chiclete? Assim, olha só, o chiclete dela é justamente esses negócios que eles trançaram aqui na luva. Mas isso pra mim, cara, é o mais atrapalha do que ajuda. Isso aqui quando cola uma sujeira, quando cola alguma coisa, infelizmente acaba atrapalhando até na pegada. Porque realmente vai pular a sujeira e você tem que ficar limpando. E pra limpar a luva você tem que molhar, então não vai perder aquele gripe seco. Então pra molhar a luva durante o jogo, o gripe também tem que estar sensacional. E eles falam que é mais ou menos aí o gripe da Super Gripe. E a mídia comparando aí ao látice anterior que eu mostrei pra vocês. Bem, vou calçar aqui pra vocês verem, mas antes vou falar aqui as especificações. Corte híbrido, tá? Porque tem whole finger e negativo aqui nos dedos do mendinho. Tem whole finger também no dedão, fazendo 360, só que no negativo pra dentro, tá? Bem, o material aqui de fora é um tecido, tá galera? Não achei que é um neoprene, mas eles mesmos falam um neoprene não. Eles falam um airsoft, é um airprime, é um tecido respirável. Aqui nessa parte aqui da zona de soco nós temos uma borracha. Pode ver até aqui em algumas ondulações, né? Mais áspera um pouquinho e uma mais lisinha. A que passa por cima mais ásperazinha e a que passa por baixo mais lisinha. Isso no amarelo, verde e fluorescente aqui. Embaixo também fazemos aqui mais uma textura também, né? Fazendo a mesma pegada meio que no silicone, que nem na tinta. Aqui nós temos também o símbolo da U Sport, né? Não é costurado, é só colado. Já vi descolarem esse símbolo aqui. Prefiro até que fosse costurado. É a zona de soco, eles aqui servem como zona de soco, mas é mais durinho. Não tem tanto grip, é mais lisinho mesmo. E é essa pegada aí no dorso, tá? Na parte da munhequeira faz um fechamento duplo. Eu não gosto desse fechamento duplo pra baixo. Acho muito ruim de calçar, de vestir a luva, de descalçar também. Bem, esse velcro aqui atrapalha pra vestir, mas nessa por eu menos eles colocaram um reforço maior. Pra você puxar a luva aqui na hora de calçar. Mas, pô, é melhor puxar por aqui. Mas se você fizer esse movimento aqui, você acaba destruindo aqui o lápix da luva. Mesmo sendo esse velcro tão bom que eu gosto, que é melhor aquele velcro que é mais áspero, né? E mais pontudo. Esse aqui ainda é melhor. Mas mesmo assim, se puxar errado, pode comer sua luva aí. Temos aqui também o velcro macho nessa parte com um fêmea embaixo. Sem elástico nenhum. O elástico só vem nessa parte aqui. Porque também acho um elástico muito fraquinho. Já que quando você puxa, né? Ele já começa meio que desbeiçar aqui. Já começa a meio que desgastar. Um elástico muito ruim pra esse tipo de luva. Temos aqui nesse modelo uma borracha. Também nessa mesma pegada de trancinha, né? Olha só. Pra você ajudar a descalçar a luva. Sendo que o pior problema mesmo, o maior problema de descalçar, é esse primeiro velcro aqui. Depois que ele está colado, principalmente na pontinha, vocês podem ver que pra puxar ele, você tem que fazer uma força enorme com o dedo. Bem, eu costumo usar aqui o dente pra puxar. Por quê? Porque se eu esbarrar aqui na hora de puxar, vai comer o lápix aí da luva, tá? Entre os dedos, a gente tem um tecido respirável, tá? Um tecido diferente do tecido do dorso, tá? Temos aqui um mini venote, tá? O venote até que é o Sport não costuma trazer, mas nesse trouxe o venote, acho que eles optaram por trazer um venote, tá? Mas no negativo também, pode ver que tem um tecido aqui pra não romper essa parte. Achei até diferente das outras que não costumam ter esse tipo de venote. Vocês podem ver até que nesse modelo aqui não tem ainda o venote, tá vendo? Pode ver que esse aqui também é um super grip e não tem venote. Pode ver que aqui eles já colocaram esse tecido interno aqui. Pode ser que alguém tenha reclamado, então já veio uma melhoria nessa questão aqui de não ter mais como romper. Já tem esse tecido interno, não tem silicone interno, tá? E o velcro, como eu falei pra vocês, é que o fechamento é duplo, tá? Essa aqui é um tamanho 9 e vamos falar aqui a respeito do tamanho. Normalmente eu uso 9, da U Sport. É um modelo que serve bem pra mim no tamanho 9. Porém, essa luva aqui ficou muito apertada, muito justa no 9. Deveria ser um 10 no meu tamanho se fosse comprar essa aqui pra mim. Mas quando eu comprei essa aqui no 9, infelizmente vai ficar muito justa na minha mão. Talvez eu nem use, talvez eu venda, talvez eu deixe só na coleção mesmo, parada, guardada. Vamos calçar aqui e vamos ver a questão disso que eu falei pra vocês. A questão do grip, né, mano? E como eu falei também, a questão de calçar a luva. Ela tá muito justinha, cara. Muito mesmo. E pra calçar, ó, esse velcro atrapalha pra caramba pra calçar, tá? Esse aqui, principalmente, a luva tá muito justa pra calçar. E puxar por aqui, eu tenho medo de romper, danado. Foi feito pra isso, eu tenho uma borracha pra não ficar escorregando na hora de calçar. Mas, realmente, é meio desconfortável pra vestir, tá? Como eu falei, ficou muito justinha, ficou certinha na ponta dos dedos. Eu uso 9,5, tá? O 9 ficou certinho. O único incômodo foi aqui. Realmente tá muito justa por causa dessa costura pra dentro. Ela esticada demais o lado aqui, então ficou desconfortável. Tá muito espremido aqui, ó. Muito mesmo, tá? E vamos lá. Calcei aqui, fechei aqui e a luva tá aí. É isso aí. Essa é a luva da O Esporte de 1.500 reais. É isso aí. Pra conhecer, né, galera? Pra trazer pra vocês aqui Real Games, graças a Real Games. Mas já deixa o like aí, se inscreve no canal, porque só Real Games traz a nossa opinião sincera, né? Eu acho que não vale a pena você investir uma luva de 1.200 reais, principalmente nessa daqui, que não tem uma durabilidade tão grande aqui, ó. Você pode ver que só de pegar na bola já comeu as pontinhas dos dedos. E realmente eu achei muito cara pra não tanta coisa assim. E eu acho muita mentira falar que é nota 6 depreciando a luva super grip, que é um grip nota 5 da própria marca. Isso eles mesmos falando deles. Eles falam que isso aqui é melhor do que isso aqui, mas nada daqui prova que isso aqui é pior ou inferior a isso daqui. Então, pra mim, é a mesma coisa. Ou seja, esse pontinho preto não serve pra nada. Isso aqui só serve pra fazer isso aqui, barulhinho. E o látex mesmo é o do Absolute Grip na parte de baixo. Porém, esse Absolute Grip aqui eu já achei ele mais sensível do que o Absolute Grip normal, que eu já costumo aqui trazer pra vocês da luva da O Esporte. Eu achei mais sensível somente por causa dessa experiência que eu tive aqui só de pegar a bola na mão, mano. Então, achei ruim. Vamos lá, questão do grip. Tem gripe? Mano, até tem. Mas... E mais um bem! Eu senti a escorregar muito com essa bola aqui, por exemplo. A bola da Raptor. Eu acho que não tem pra lavar, a gente tem que lavar ela ainda. Vou fazer o TMP dela, mas eu já não gostei. Não passou tanta confiança como outras luvas passam. Parece que é uma luva número 9 que ficou muito justa na minha mão. E acredito que com as duas mãos vai ficar legal de fazer a pegada. Vai, mas não passa tanta confiança quanto outras luvas que eu já trouxe pra vocês, não. Ó, eu estou sentindo escorregar muito e escapar demais. Escapar demais mesmo. Não é uma luva que eu recomendo pra vocês. Eu trouxe mesmo pra trazer o review pra vocês. Pra vocês terem essa curiosidade. Quem quiser comprar aí pra não comprar, compre outras luvas mais baratas. Tem muitas luvas aí. É o Sport mesmo. Não essa. Mas Absolute Grip, por exemplo. Que eu acho que são melhores. Absolute Grip, pra mim, eu acho que da o Sport são as melhores luvas e os melhores látex que eles têm. Claro que tem umas construções mais caras que as outras, como o Fingers On Round, que eu gosto. É um whole finger negativo que abraça melhor os dedos. Tem os modelos mais caros um pouquinho, que seria o Reflex, que tem uma construção melhor, mais bonitinha, que tem mais lá. Tem o dedo negativo, que é um pouquinho mais barato. O modelo flat também é um pouquinho mais barato. Mas aí o Absolute Grip total ali, lisinho. Eu acho melhor que essas apagaiadas que pra mim eu acho que não serve pra nada. Eu acho que só atrapalha na hora de fazer a pegada. Tanto que, ó, você pode ver aqui nessa bola aqui, eu tô sentindo um gripe sensacional e realmente escorrega bastante. Mas isso, nova, né? Sempre é lavagem. Eu tinha feito só umas pegadinhas aqui, sem lavar, sem nada. E ela realmente desgastou na pontinha dos dedos. Talvez justamente por que eu não forçar um pouco pra segurar a bola. Então isso aí aconteceu na luva. E realmente foi um prejuízo enorme aí, né? Eu não posso nem vender. Então vai ficar na coleção mesmo. Como é que eu vendo uma luva desse jeito aqui pro cliente? Se eu vender por 600 reais, quem vai querer pagar 600 reais numa luva dessa? Você pode comprar duas luvas de 300. Eu acho muito melhor, mas vantajoso. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal, já comenta o que você achou dessa luva. E claro que você não vai gostar, assim como eu também não gostei. E acho que também ele vai comentar que não vale a pena comprar uma luvinha de 1.200 reais pra você desgastar tão rápido assim como se fosse uma luva da Adidas URG 1.0. Então é isso aí. Valeu? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Nós estamos vendo e tchau. Fui. Nós somos Venom.